Viva, não mantenha-se de muito caro dos telespectadores de Rádio TV Voz do Povo. Não está em direto a partir do Hotel Royal, de que dentro de alguns minutos imagem na pátia e na conversa daqui a nada de conferência de imprensa de músico, pensador, jurídico. Portanto, por estar com nós, fui, suma com nós permitir, Rádio TV Voz do Povo, desde a primeira hora, no acompanhá-me, é um grande músico de renome internacional, pensador, jurídico, que está na Guiné-Bissau, para o lançamento desse primeiro álbum, que chama Mundo no Consino. Mundo no Consino, suma com a Notícia e Boa Selva, já numa entrevista exclusiva à TV Voz do Povo, ao nosso talipa por e continuo desse segmento, aquele que é esse grande concerto que não acontece dia sábado, dia 27 de esse país. de abril, no estádio e no Correia. Malan Casamor está em direto para transmitir em tempo real essa conferência de imprensa de músico, pensador, prof. Portanto, e dentro de alguns minutos. Já pronto, né? Góligo. 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 Na verdade, aqui está um batalhão de imprensa para cobertura de conferência de imprensa que lança oficialmente um show de lançamento de álbum do Pensador, o Prof, que está na Guiné-Bissau a propósito de poder lançar seu primeiro álbum no mercado. Esse que não acontece dia sábado, 27 de abril, no estádio Lino-Coreia, Pensador, que deve ser. Você já ia por onde você está, não é? Não, não concesse. Bom, vamos começar a pedir silêncio, por favor. Primeiramente, vamos falar tarde para todos os que saem presentes, para vir todos amanhã, essa conferência de imprensa alusiva a esse grande concerto que vai ser uma realidade na Poder de Deus já no dia 27, essa final de semana, sábado. Onde é que não vai fazer alguns esclarecimentos a respeito de preparativos que não tem tido a fazer ao longo de mangas e meses para poder concretizar esse concerto que a Guiné-Bissau está tudo na espera. Que dia 27 não me estive cedo um feriado nacional, porque realmente aquilo que é de nós ainda continua a ter valor e a nossa, enquanto guinense, nós continuamos a ter uma pequena, para realmente na cultura poder continuar odiado por toda parte do mundo. Por isso que esses rapazes ensinam esse conceito, o mundo não conhecido. O mundo não conhecido, o que tem a ver só com os Estados Unidos em termos musicales. Tudo aquilo que alguém se vê de melhor maneira que é bom, Guiné-Bissau não conhecido naquilo. Nós temos sido mais objetivo e mais direto, quando o Capuliroba ou Mangas e Tempo. Mais uma vez, obrigado, Miria, por a boa presença. E gostaria de passar a palavra a Pogba Andrade, que não vai apropriar para a imprensa. Caro telespectadores, não pedi sinceras desculpas, não obrigado por dar uma volta um bocadinho para não poder ter como captar som de intervenientes. Nós precisamos falar de suporte e, primeiramente, na presença da arte que temos que estar ali, estar no nosso suporte, desde o início, desde a noite da língua, principalmente do caminho e mais de tudo. O Estalho e Aos, a migração de FBN-Cossof, esse é um projeto que comecei há um ano e meio, quase dois anos, um conceito que é o próprio pensador, é o primeiro artista de FBN, que não tem um concerto de dimensão grande na cama. E, como se iniciou, na peditura guinense, o Pogba Andrade não apoia pensador nesse concerto. E, que não seria o dia sábado, e, durante o tempo, o Pogba Andrade está trabalhando com o pensador que não tem, não tem pensador, e mais um tipo de pensador, e não pega mais, traz outro mais para poder ter um concerto na cama. É basicamente isso. Boa tarde para todos os dias, e obrigado pela presença. Pronto, esse é fazer parte do nosso dia-a-dia, organizar eventos, não é? E estarmos na sangue, mas, pronto, o Nona espera, como há, é ser mais um evento que o Nona puri mostra coisas novas, e também, também, próprio cantores e convidados para tentar fazer uma nova dinâmica, não é? Então, a nós, para o nosso caso, isto aí é quase tudo a 80, 90%. Nenhum momento, não montei a palco, quase tudo. Sistema de som, como eu não estava aqui, é aquele de Fenix-Som, que é o melhor no mercado. Também, não montei a uma tenda gigante, de 30 metros para 15, que eu não vou utilizar como VIP, com muito mais grande, com muito mais calmo, não é? Então, de resto, a nós não fazemos parte. Não pensa, tudo o que usa está bem devagar. Se boia, a manga, dá-nos, a gente está criticando, está falando, não, o que é que manda nunca dar trabalho com cantores nacionais. Eu falo, eles, tudo o que usa em setembro. É bom para a gente se distinguir. Mixed Services é uma empresa produtora de eventos. Pogba, ele é produtor de cantores, e duas coisas diferentes. Ele tem visto na cantores, a nós, a nossa organização de eventos. Então, pensa, o caminho está na renda, hein? Porque se vai subir, mercado de guinadição, ao longo dos anos, não pode falar de 10 anos para ali, a nós tudo nos serve parabéns. Não só organizadores, a nós também, mídia, público em si. A nós tudo não leva cultura ao mais alto nível. Se vai subir, eu recuto em um evento, é que é só cantor que está ganhando, é que é só nós. Taxes Canaparã, Videiras, Natim Di, país próprio em si, economia também. Então, ainda há dias, a gente teve na Pabecopó, vamos falar, nós não fazíamos túria. Eu lhe fazia-se parte, a mim fazia a minha parte, a vós mídia, vou fazer a minha parte. Vós, não pensa, o que é que não falo de fãs e amantes de cultura, eles que têm como é que civismo, de camor, para dia 27, é por estar na campo cedo, para não poder organizar cedo, para cantores, para estar na cartaz, para o máximo 11 e tal, meia-noite, receber palco. Eu pude animar. Pronto, é um evento que não é duro até para amanhã. Porque nós temos ninguém internacionais, nós temos ninguém nacionais. Então, pronto, nós temos um leque de melhores cantores da atualidade. Tudo está convidado para o P-Show. Então, pronto, nós não precisamos de apoio, para a juventura apoiar, no mais alto nível, dia 27. Nós não podemos seguir em frente. Para a juventura apoiar, pronto, então fica difícil. Então, pronto, nós estamos abertos para algumas perguntas, que nós temos em termos organizacionais. Exato. E não me chamam de porra, em termos de coisa de breite, se tudo está em funcionamento? Assim, pronto. E bilhetes saem à venda, não é? Em diversos locais. Então, e cá tem venda exclusiva. Então, não é pílva só de indústria, só para comprar bilhetes cedo. Para ver, supera só no dia de show, para comprar bilhetes. Então, criem bichas, engarrafamento, e para comprar bilhetes, e para entrar na show. Então, bom ajudando, bom ajudando para não poder organizar. Para, no fim, se vão criticando, para ter uma crítica que a nós não pode mudar. Mas a nós não pode mudar, para a gente se vai cedo. Às vezes, cantor está a cantar uma, duas, três da manhã, porque a própria casa está para ir. Bilhetes estão à venda, na todo lado da Inebição. Também, segurança também está a mais alto nível, está tudo bem tratado. Suma que me frisar um bocado, palco está aí, assim, quase, assim, 90% tudo montado. Então, pronto, o resto, não tem que agradecer empresas que dão apoio, porque fazem eventos na Inebição, só que tem apoio, nunca pode ir mais de antes. Não tem que agradecer empresas, lotam do Inebição para apoio, que dão grande apoio. Também não agradecer Cristal, não agradecer Nova Sabe, não agradecer tudo raro de Inebição, porque no início do projeto tem elas raro e não grandes parceiros. E que são raros, a voz também, flutuadores digitais, botando em bom grande compromisso, não é? Na luta. Então, pronto, não pensa rádios, empresas que apoiaram, o governo de Inebição também, da CPSO também de ministro, que dão grandes apoios na campo. Então, de resto, e só público, não na terra. Exato. Gosto que não não passa, não não vai passar a palavra ao convidado especial também, que está acompanhado com o pensador. Não não fala o som do negrinho. Primeiramente, boa tarde, e sempre um orgulho de estar na minha terra, de volta depois de quase cinco anos fora. Filho de terra, de batera, não só a minha pensadora também, do Riba Lhagat. Não na debatabai só passa-feiras. Desejando um obrigado para o vosso que está ali tudo presente, e para aqueles que ainda bem estão presentes na concerto. Não na pedibos vou comprar bilhete. Bobai é massa, porque, independentemente de pensador, a cultura de Inebição merece esse momento bonito, porque jovem, juventude, nova geração, que estando atento a fazer uma grande coisa, e capaz de que tu nem falasse só para alcançar, e tem movimento na economia, então, não é o ponto que vou ao máximo. Já que eu venho hoje na terra, hoje é um ambiente bonito, não recebido direito, não tenho dúvida nenhuma de como é estar o NG, e desejar, aproveito a falar aqui, que na baicampo, que não é bem-bá, muito obrigado, porque não pude comprar bilhete, por facilitar os organizadores de evento, que não pude atuar mais cedo para vós, porque vou vim falar não, pensador estava para subir o palco, o negrinho, agora, se pensador estava para subir o palco, nunca pude subir. Então, vou fazer o nosso favor, e que me suportou, muito obrigado, jornalistas e todos os artistas que não participaram do evento. Obrigado. Bom, e agora, sem mais demora, agora vai para o Torre Filme, o Torre Filme, falar no papá, chega, não vai ouvir o papá, que que te ensino? desculpa. Desculpa. A Poconsa, andá para votar, andá para muito obrigado, muito obrigado, a boa presença ali, e a voz está um bocado. Irmãos, andá para estar feliz, estou muito contente, apoiar tudo, guineenses ali, e preparados para dia 27. Não recebi do dia, sexta-feira, até o novinho, fica muito emocionado, para todos os que bailam aqui, para todos os que procuram comer, procuram trazer minha caro, trazer meu caro, me fica muito feliz, me sinto orgulhoso, me fala assim, sim, senhor, estou na minha terra, estou na Guiné-Bissau, me sinto aqui calor humana, e vai já, andá cantando, andá agradecer, todos os que, todos aqueles que, desde Cunzara, desde Cunzara, estão junto conosco, andá manda mensagem, andá ajuda a partilhar, apesar de tudo, desavenças, que na caminha sempre está dentro, mas é continuar, é continuar a apoiar, então fala muito obrigado, Toninho, para a confiança, e muito obrigado, Paulo Andrade, e muito obrigado, a Turjinti, muito obrigado, a Guiné-Bissau. Não convido a Turjinti, para dia 27, porque ainda tem uma revolução, na música de Guiné-Bissau, ainda tem inovações, para nós, e coisas novas, coisas diferentes, coisas que nunca aconteciam, e a música de Guiné-Bissau. No canto, sendo alongante a falar, muito obrigado. Agora, se não vai para a pergunta, quem tem alguma pergunta, para colocar mais, me se ponho, não só um som, um pergunta, um pergunta, ok, eu pude dançar. Mariana, do Rádio Nacional, pensador, eu faz um álbum, que nos ama, de Mundo na Cozina, Mundo na Cozina, Mundo na Cozina, Mundo na Cozina, não só no aspecto de música, Mundo na Cozina, por exemplo, aqui jornalista, se eu faço trabalho, Mundo na Cozina, aqui labrador, se eu faço trabalho, Mundo na Cozina, entretanto, eu faço uma primeira, a primeira EP, que é denominada, Corre de Safim, que o objetivo era, era bater só Gabo, para dentro de São, que hoje, um dia, esteja verificado, que Gabo, está dentro de São. Hoje, para falar de música, de Guiné-Bissau, tem que falar de região de Gabo, ok? E depois de lá, me fala, ok, o objetivo está em concretizar, o que se faz Guiné-Bissau no mapa, para o mundo, para o mundo conhecer Guiné-Bissau, para o mundo conhecer a realidade Guiné-Bissau, para o mundo conhecer a história, para o mundo conhecer a cultura de Guiné-Bissau, então, decidi o nome de meu álbum, de Mundo na Cozina, que tem dois faços musicais, nas faças, que relatam sobre a cultura Guiné-Bissau, sobre a história de Guiné-Bissau, e só que cinco faixas musicais, o mundo conhecer a cozinha, e a 27, com certeza, não conhecer ainda mais. Exato. Tem que ter mais questões. Então, mais uma questão. Pensadora, o percebi como a dia sábado, o nariz em exorções? Já, sem sentido, e ontem mais o sonho, como a Camping. Ok, não vai para outro águia, para outra questão, tem que ter outra questão, sim. Denise Balder, a minha pergunta é a seguinte, como a Voz está na sede, o momento? Sou-me aqui fala, os percebidos de como a Voz está na realizar um sonho. Há artistas que têm um momento, que há conseguido realizar esse sonho, e a Voz está na fazenda em momento. Então, os percebidos de como a Voz está na representa, um camada juvenil, de artistas guineenses, como a qual emoção que a Voz está na sede na mão? É pá, está muito emocionado, está muito curioso, não está recebendo mensagens, ligações, tudo, gente de comendo está lá, e que ela está de chão com frio na barriga, e ainda fala, aqueles que cá chegam ali, já companheiros músicos que cá chegam ali, pé acredita, porque a minha acredita, não passa a noite sem dormir, o melhor, não passa a noite sem dormir, e não passa dias no estúdio, não tem a certeza, não tem a certeza de como a dona chega ali, entretanto, todos os meus amigos músicos, todos os meus colegas músicos, que cá chegam ali, que cá chegam ali, pé acredita, é na chegada, não é em campo, a nós tudo, e respondendo a pergunta diretamente, está muito, muito emocionado, muito frio na barriga, para ver em gente, que na sonhatura já, exato, ok, o negócio não é passa para o outro, uvas, mas, olha que não é uma questão, não pode identificar, porque normalmente, essas questões, podem dizer em mídia, faz favor, uvas, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, uvas, digital, mídia, global, tv, que nos e, um dos órgãos, muito atentos, com música jovem, nós sigamos no passo, desde em Gabu, e até na Missão, e nós temos testemunhas, no momento, e sempre, uma das coisas que a nós, não está tirando isso, uma nota, como a gente te fala, uma garibia, se a artista fazia, concerto-lhe, na campo, na Guiné, que a artista até desapareça, e a boa, e na Básiru também, que bom? Claro que não, claro que não, nós antes do concerto, tibene, com o soco, e uma das coisas que nós estamos trabalhando, independentemente do concerto, todo dia, nós estamos planejando, como, porque, e, 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 como eu falei, verificado, manga de músicos, depois do concerto, está desaparecido, mas, nós temos tudo aquilo, nós temos a treina aquilo, nós temos a queria coisas novo, depois do concerto, entretanto, na minha casa, eu não sei o diferente. Exato. Malanga, Sama, TV, hoje do povo, minha questão, e para Toninho, enquanto promotor de eventos, e mais um caça, buscar valores, dignos de missão, e mais um caça, desta vez, e pensador, que, o caça, Toninho, quais os segredos, em termos, de procura de valores, dignos de sal, para promoção de grandes eventos, e para se, dignos de vibra própria em si? Não, quem que encontra valores, foi Pogba, a nós, no trabalho, pronto, a gente, porque a mim, sempre, não dá conta, como qualquer cantor nacional, ou cantou música, doce, se não ligou, assim, como, eu não podia chegar, porque, não pensa, é pensador, fazer três músicas, de dois, de três, ou de quatro, nem que chegar, quatro, logo, não, papel, managina, semito, vai lá, não, tentar, ficar no, pouco, pouco, vamos, mas, vou, pera, dia, que dia, chegar, não, não, porque, vou, bem ligar, para, dia, tigaré, às, vezes, não, cataprana, já, às, vezes, coisas, está, exemplo, como, falou, o gosquinha, exemplo, não, falou, não, tem eventos, até final de ano, não, tem, é, ano, só, nacionais, não, não, nem, pouco, para, prova, não, tem, mais, outro, evento, né, ano, ali, assim, outro, outro, pronto, foi isso, vai, dobi, eu posso, ativo cantor internacional, nem, momento, cultura de Guiné-Bissau, música, está tão mais alto nível, como, falou, como é o único setor, que desenvolveu, na Guiné, 100%, a nós, nem, momento, na Guiné-Bissau, não, por concorrer, com qualquer país, em termos de organização, não, tem experiência, não, organiza comícios, não, organiza carnavais, não, organiza shows, não, organiza casamentos, não, organiza encontros, de presidentes, não, organiza todo tipo de eventos, que porém, existente, quase, não organiza, e não teria também, mecanismos, máquinas, palcos, som, então, assim, não era, tanto, coordenadores de eventos, não cresci, também, cantores, não cresci, diretamente, que nós, só adubia, a nós, sempre, parceria, que nós fazíamos, pode ser flexível, mas flexível, porque nós, como cantor, e que nem, pessoal, tem uma vida difícil, porque, exemplo, gosto de Pogo, antigamente, antes de Pogo, não, ainda lembra ninguém, que não, que não, que não, que não viscina tantos cantores, ao mesmo tempo, e ainda fazia videoclipes, outros ainda fazia, outros ainda fazia eventos, então, pensa, nós estamos no bom caminho. Enquanto o promotor de eventos, Buna pensa, chegando outros mercados, de cultura guaniense? Não, a nós não era, para chegar, pronto, governo, que tem, gosto de avançar, porque nós temos, na Bom Feira Internacional, que nós temos, fazendo em Portugal, três dias, onde, que a gente não canta ao vivo, ainda fazia pano de pinta ao vivo, ainda fazia quadros ao vivo, tudo empresas que tenham, jovens que tenham, sem marcas de roupa, ainda apresentar, próprio governo, por aí, mostra-se a ilha, sepultura, então, quer dizer, como a imagina, a mim, por 50 mil, pecarou, na Trisdia, na Portugá, a 20 euros, e 1 milhão de euros, quando eu falo de 700 milhão, de frango CFA, então, quer dizer, como a projetos tem, a mim, está desde 2004, no Brasil Ventos, mas o bairro do Béano ali, que não aposta tanto, para ver o governo, nem o momento, ministro Augusto, e baixa licença, para 2 milhão, estádio, que licença de cultura, então, para nós, organizadores, para aquilo, e maior abertura, que tem de financiamento, em termos culturais, para ver, se eu terei aqui, lá, eu tenho aí, meio caminho a andar, não pensa como, o governo tem que ter, de cultura, para pôr na escola, desporto, para pôr na escola, porque, cantor em si, também, tem deitar, e tem que, sobre a maioria dos cantores nacionais, que até vou parar, de bairro em aulas, de tocar um órgão, um instrumento musical, é importante, fazer uma língua, é importante, ter uma escola de música, mais conceituar, na Guiné, em tempo, que crianças, por aí, a minha está falando, três maneiras, para pôr em rico, rápido, sem furtar, sem ter problema, vai ficar, função deles e cultura, idade, cantor, tem naturalidade, tem uns 20 e tal anos, imagina, se eu falasse, três anos atrás, ou quatro anos, dia 27 de abril, de 2024, não fazia show, na campo, talvez, pode olhar assim, e não fala, mentira, mas, ali, vou perceber, outro cantor, que está ali, 20 e tal anos, 23 anos, então, quer dizer, como, um show de 23 anos, pode falar, não, a mim, pode ter até um 40, 50 milhões, pode ter, aquele na cultura, não, não falou na canta, mas, imagina, outro, alguém, toca ao lado de uma dona, imagina, que cantor, nem, se marca show, ninguém, que não vai, onde corra, na tocar, gente, próprio, que é a cultura, desporto, quando alguém, joga bola, gogosa, ainda transferir, para um real, uma de 5 milhões de euros, olha a transferência, atletismo, então, que dos fatores, desporto e cultura, aquilo é um curso, que se trabalharam nas escolas, não é meninos que se vinaram, não é meninos que se virem curam, não é meninos que se virem cantar, então, como eu disse, aquilo é perdo, exato, exato, bom, não aconjou, não balou, já, bom, vençam ela, minha pergunta vai em direto, para o pensador, para o pensador, tudo, bom, primeiramente, parabéns pelo trabalho que eu tenho feito, eu penso, a juventura guinense, está muito orgulhosa, do trabalho que eu tenho feito, o negrinho também, e coisa com o Toninho, com o ministro de Santar, e crescimento de indústria musical, na Guiné-Bissau, que ele é notável, e se deve muito a voz, não são músicos, como produtores também, como o Norbaia, enfim, Toninho, que está, que acabou para executar evento, para ver, na minha geração, como eu falei, músicos que não estou vivendo, músicos internacionais, tipo Fifa, se eu não falar de rap, e que eles mais de fora, uma coisa na Guiné, e perceberam que o Kuma, não há tobe próprio, cantores nacionais, é importante, qualquer trabalho que eu tenho feito, para poder fazer com que, é, é, para quem tem um momento, depois que o dia inteiro não volta mais, para o outro, é, 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 muito obrigado pela pergunta, nós, o que é o que é o que é o que tem a ver com a música guineense, que que tenha a ver com a situação guineense, não tem estado, tipo, melhor a mim, não tem estado na, ah, pensatura, nesse caso, tem estado na Travaciu nesse caso, que me prometi, me prometi o de Kuma. Doravante, não só a partir de 27 de abril, mas Doravante, rap na contínua ou música de Guiné na contínua está no top, enquanto na geração, enquanto cultura está de pé. Lampoi, já, Lampoi, teve bom trabalho, minha questão aí para Pogba. Lampoi, como que foi a escolha de rapazes de comitê o Etibene, que para já não pude conceder, sequer sim ou não, não pude conceder tomar um dos melhores level de comitê, ocasiões melhores. Então, como é que foi a seleção de rapazes de comitê? E aí, mesmo, eu queria comprar um dos melhores loja. E assim, ideia de Etibene, não estava se eu André, ainda contou com o Jure Artista, não estou direto no Instagram, soube voz, soube voz, mas eu gosto. E assim, a ideia é bem assim, não estava se eu André no Instagram, ainda contou com minha carreira, e depois se preocupa assim, se ela é 500 euros, 700 euros, 1000 euros, 400, é diferente de artistas, uma botiga. Então, durante esse processo, a gente está chegando de um artista, e depois, em um momento, um cançá-lo é uma coisa que ela não entende que ela cançá-lo de artistas. Então, hoje eu viro de pensar na 245, mas eu viro, tipo, hoje a amiga ela canta, se calhar de ser de tu, é de uma condição. Mas eu viro de uma condição, e liga a senhora de 245, que é do resto. Falava como a gente se vê que é jovem. E naquele momento, a amiga estava na Gabo, se eu estava na Gabo, se ela estava a funcionar, estava a ter medo, estava a ter medo. Então, eu estava a ter medo, estava a ter medo. Ele 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 passava duas semanas, ela estava a mandar mensagem, só respondi a sua paz para a paz. Eu perguntei, como eu não perguntei, mas eu ligo de alguém que estava na Gabo, e fazemos um papai caro para jovens, e como é que não há um trabalho que falam, para mim se trabalha aqui. Quando a gente solta aqui nos escuta não é para gravar o vídeo, porque a melhoria a gente se levanta como aqui, parte de se ter a música por vídeo, só se compreender que a gente está na empresa, e não consegue uma coisa, é 5 vídeos. Então, para mim, tudo a música tem que ser o vídeo, e como se leuco na dobro, 5 vídeos. Então, a partir da nossa música, a partir da tarde, o vídeo que eu pedi não é, e não consegui gravar muito, e isso é o vídeo. Então, as coisas que não conseguem, e a gente conseguiu, e só gravar muito, não consegui gravar muito, não sei que a gente tem que chamar para mim, e para não gravar, mesmo que a gente não faz parte de sociedade, ou a gente não pode vir, nem que da nossa música, não dá para votar. Então, durante a processão, eu tinha que chamar para cantar fora, cantar em canto, É muito importante que eu tenha sido que foi alguma coisa em uma empresa de trabalho. Então, se trata de ter uma amiga mesmo pesada, e falam com ele, se faz o que eles pensaram, é fácil muito o que eles pensaram, mas eles mandam a música, um curteiro, mas é que eles não acabaram de ganhar dinheiro. Puxa mais, na mesma situação que lá, e conta bem, mamba, coli, e compra em casa, e... Ou digo. Último contrato de mim. E para já, como eu estava falando, a comitiva, é tudo bem a pessoa que me escuta. E também, como eu estava falando, a comitiva é um primeiro concerto, talvez de ser do Leiber, esse é o primeiro concerto, para deixar mais com mais, mais, mais... Como é que está a avaliar? Como é que está a avaliar a comitiva? Isso é uma coisa de falar. A nossa povo já sabe. A nossa povo já sabe, e esse é um primeiro concerto, esse é um concerto que nós achamos que os povos não são as pessoas vão apoiar, esse é um concerto que nós achamos que os povos não são as pessoas vão apoiar, porque eu não tenho estado na receita mensagem, não é ninguém, eu não tenho estado na família própria, eu tenho estado na segunda-feira, ok, o povo vai fazer esse trabalho até ele, não acha gosto, o povo não vai ficar com a campanha, para acabar com o trabalho, porque quando eu não acabar com o trabalho, tem ainda mais gente que está ali na Bissó, eu tenho ainda talento para acabar com isso, mas só quando eu não posso puxar eles mais para juntar a peça bem, porque quando eu puder juntar o futuro, eu não consigo fazer isso, então, ele está nos notamos, eu não consigo fazer isso, então, quando eu não vou continuar, o povo não acha que tem que estar durando, para não poder acordar, para não poder puxar eles que não precisar, e aproveitar esse desafio que eu desejo, para todos os meus colegas, principalmente aqueles que estão mostrando como eu tenho dinheiro, esse é o melhor campo que não poder puxar dinheiro, aqueles que têm dinheiro, nós só fomos em um bocado, e com aqueles que não acham como tem, os jovens que não cantam muito bem, que tem que aproveitar, e só falar como puxar dinheiro, o menino está lá, e o senador, e o senhor, eu não acredito, eu não posso dar direção, pois o artista está soltando, tem que ir indo nas direções, então, você fala malha né, não está falando, dia, haça, manhã eu tenho para gravar, manhã eu tenho que gravar uma música, mas, por isso, eu tenho que morrer e gravar, e se duas horas, até ficar 15 horas, não vou voltar para casa, eu vim falar deles mesmo, porque agora eu tenho que levar para a rua, o tigão que o sagrado tem que poder acontecer com os dois meses, esse plenamento, graças a Deus e não sei após a primeira senhora, o que são aí? pensador, minha pergunta é pergunta de... identifique-me, identifique-me a minha irmã é Sanya, Rado Benziquiti a região de Gabu não me sou louca, não me sou louca, não me sou estando para ver na cultura guineense duas figuras de Gabu foram adversários, em um bom sentido no campo musical, é sim inconsidência, ou se uma que eu falo na música, é sua forma de mundo consiga, mas é fácil de montar, outra pergunta com as relações com o próprio adversário, não vou falar com a Lila As minha terceira pergunta, agora com o Gustavo Napalco, Lila As a parceria, está sendo bem-vindo como é que você vai receber o Napalco? bom, está com a última pergunta é, rapaz, eu não sei muito bom se Lila As parceria 27, eu não sei uma alegria, eu não sei uma festa para a história para a Guiné-de-São porque imagina, o pensador com o Lila As num palco epa, eu não canto estou aqui, eu não canto eu não canto a bala ele é sendo altamente bom e a segunda questão a primeira questão sempre, sempre como a gente está falando Bife atualmente ou na história de rap de Guiné não é caso o amigo Lila As e que é para outro ou melhor não que é levar para o coração e mais formas de criticar alguém mais formas de fugir que é muito importante o cara não me está a ver na coisa que está drito eu quero chamar a atenção e que está está drito entretanto ou melhor aqui aqui Bife a osso mas também é muito pesado na Guiné mas que é que eu me estou falando como eu encontro Lila As ou não tem problema com Lila As o que tem a ver com Bife e Bife se galera amanhã próprio eu vou novo um bar uma família exato e falta uma questão o que tem a ver com relação com esse pessoal já bem desde que o Zara eu não quero ter um contato com o pessoal assim porque a minha mãe está já cantinho mas sempre o que tem como ou tem como de não apoiar não apoiar não tem também uma maneira de comunicar de mandar mensagem mas sempre não está de boa não contra não estudo não está comprimendo outro e eu vou continuar exato ok mas se não fugir do contexto falam 12 perguntas que não abusa vou ter mais senhora tem uma questão de um colega quase vazio 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 ok boa tarde o somane mídia digital cap gb e fazer um tap punta vende boa e segundo como tem a boca negra me lhe proponze moutra boa boa na turnê na turnê na turnê na sol do país comanda na maior de vidas de semana quase tudo que aparece porque está na turnê e amigo hoje não coisa coisa nada tudo na turma o chan vai gravar meu nome é sebi para ele estávamos lá e hoje ele está na turma sempre ele está na turma sempre e o chan gravar e parte e fala a migo é de cabo apesar de ficar com cima é de cabo mas não tem que fazer uma coisa quando tem uma cena para nós que tem sido muito bom e era suposto para não fazer boa música porque tem a ver com love mas isso aconteceu naturalmente eu cheguei no estúdio e ouviu com esse party e falo que eu gosto de falar de go muito grande isso eu gostei de fazer os mostrei que hermosos independentemente de serem de cabo e não fazer música não não fazer para Guinéb só que é muito importante e nossa junta exato e tem massa alguém a maigra ben a so bai que é como é a igreja poca tonil e a se o o o o o esse page de maigra dia jovem de vontade quem manda mensagem em whatsapp e brin pôs 12 perguntas se me possibir na prove dali amigo por esse momento a gente canta-se vermelho o palo ou mas uma mona de Deus e nem como é que eu tenho escolhido a pessoa que usa a movie que usa mas minha mãe e pai não faz a mamãe quem é que 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 é a mãe um amigo que é Eu vou falar para traduzir isso, para traduzir e mostrar uma funeta na forma de sotaque e tudo, eu vou falar para mim a manja, mas a manja. Ok, a segunda pergunta, eu vou falar para um pão dao, Lilás nasichou e vai na trono de um rei, e a boca na boca, como é que vai? Que surpresa! Ah, é surpresa! Pesta Aleluia! Pronto, como é que eu falaria com a turma? Minha turma, sim, como eu falava, antes de bem falava, vou arrumar com a turma, porque o papai não é bem. Ou se a turma já esteja bem arrumada, e tem alunos que negam a escola, mas esteja conversando um bocado, um bocado, e a turma esteja organizada. Exato, exato. Ok, quem quer fazer uma questão que o Mister faz assim, porque eu quero sempre prioridade, para não poder liberar, porque senão ele não fica de tocar o sol manja, para haver questões de isso não nascer o repetitivo, nem mais, então é essencial isto, né? Ou tem alguém que o Mister acrescenta mais. Isso é muito mais bom. Eu tenho um bocado a legionário a Negrinho. Sim, também. Desculpa. Denis Zibaldé. Denis Zibaldé, uma nova página. Ok. Negrinho, famoso Negrinho, no caso. E a boca fala no Bissau, sabe né? Espera na fazer o Bissau. Pouco tempo invasou um áudio, de Nundaquina mostra uma perspectiva de bolado, bozos no caso, pensadores e negrinhos, sobre boa rivalidade com Lilás. Supostamente gostavam assim de peso, de retorno, de mensagens de Lilás. Pagodos, qual que está sendo uma boa resposta em torno de tudo e polêmica, entre a voz Tris e o ex-geratório? Qual que você acha que é uma melhor resposta para tudo o Bissau que Lilás responde a você? Não, a voz não. Não acho que é um pensador, né? Mas isto é incluído. Eu sempre falo que nenhum artista guinense gosta de manjar a medida. Então, eu não tenho nenhum ódio relacionado a mim. Lilás é um artista Itapega-Tesso. Não tem música na live. Não tem manga de vídeos gravar na tela. Não é normal. Eu tenho que ter um adversário. A mim, que é um desavença, é simples. Eu falo de um do Bissau que cidadão não tem tudo direito. Eu também acho que ele é dono. Não falo de um do Bissau. Ele é dono. E nada mais. Quando chega ao Bissau, nunca se vai gabar ou vai na mansaba. Mas a maioria de tudo está esclarecido, né? Para hoje é tudo. Não é ficar para ali. Mais uma vez, não é para a voz. Muito obrigado. E a voz também gostana de acompanhar esse greto, não é preciso momento, essa conferência de imprensa. Não jura partilhar. E não espera de que tudo guinense não está lá em massa, dia 27. Para não fazer aquilo maior festa cultural e concerto de pensadores juro líricos. Caros telespectadores de Rádio TV Voz do Pouco, você não cumprimentos de muito boa tarde. E terminar, em instantes, conferência de imprensa tão esperado, de provo pensador juro rico, que dia 27, estádio Lino Coréia, na passagem do Cipalco, para lançamento desse álbum, que chama Mundo na Cozina. Portanto... Para aqueles que não acompanham o Bledo, esteja disponível. Não fazer questão de arranjar de nós o mais rápido que possível. Para não poder chegar a campo cedo, para a festa com os cedo. Porque, a mim, agora o meu pai é grande, Lobo e Manjaco, na vida, aquele dia. Então, para que ele assumir a história de que Manjaco, na vida Lobo, chega cedo. No estádio Lino Coréia, esteja no dia 27, num concerto, a não perder de pensador júnior, que aconteceu no dia 27, no estádio Lino Coréia. A bocadinho, costuma que não fale a voz a bocadinho, está um... ...equipa forte de imprensa, para acompanhar essa conferência de imprensa, de pensador, que termina a bocadinho. Do resto, não tenho que falar a voz como encontro. É nascido logo, logo, dia sábado, na estádio Lino Coréia. Mundo na Cozina. Boa seta, não mantenha-se. Boa seta. Convelamos um balde. Cozco, novere. É sério, tenso. Foul, claro. E tudo não devem terfieldigo. Qual hem de Para a outra lá para comobre, Boa comece, Loja unsa é a mais ouro da minhausão. Obrigado.